Estamos aqui no famoso Museu dos Transportes de Londres É isto aqui, estamos à espera que abra, faltam 20h para as 10h, aqui é bem as 10h quase tudo E estamos a ver, temos ali, London Transporte Museu, Museu de Transportes Que é este museu aqui que estamos aqui a ver Tem toda a história dos transportes, que é dos automóveis aos comboios E a porta está fechada ainda, ah estamos o primeiro Já lá pelo menos conseguimos chegar primeiro que os outros na fila Vamos esperar que abra, vamos filmar aí os transportes londrinos E desta grande metrópica Aqui neste caso existem duas filas, aquela fila ali no meio é para quem não comprou o bilhete E esta aqui é para quem comprou o bilhete, ou seja, eles compraram o bilhete e aqui eles não compraram Nós comprávamos o bilhete em conjunção com o do barco E como podem ver, todos trazem crianças, estão a ver, todos gostam dos transportes, não crianças E logo ali na vitrine temos alguns Legos e outras coisas Esta parte aqui é da loja E o museu é para este lado, para ir para dentro Ali é um ginásio Neste caso comprávamos o bilhete para o museu Juntamente com o barco do Uber Ficou à volta de, faz só 40 e tal euros Uma criança de 15 anos Não pagou E aí E aí Eu tenho um Para a acknowleda E aí E aí E aí E aí E aí Aba a gente E aí Você vai E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver eles dentro, porque eles não têm um espaço. Vamos ver eles dentro. Vamos ver eles dentro. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo. Você tem um pedaço aqui. Posso ver esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui? Não, esse pedaço aqui. E aí Pois nós não temos, não tem horas o nosso, às vezes da manhã nós não temos horas, pois se nós é toda hora, nós não temos, é livre o passo E aí, como é que você pode fazer? O que é isso? 1 e 2 Para o meu filho Sim — Here you go, kids. — Thank you. — Give me one second. — Because I've not seen... — No. Eu acho que é 12 anos agora. Sim, sim, é tudo bem. Nathan? Como colocamos o Uber Boats dentro do sistema? Porque não está chegando no trabalho. Porém? Uber Boats. Já está chegando no Brasil, já está chegando no Brasil. Sim. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Começamos por aqui ou não? Não sei se é para isso, não. Não, aqui não é. É para aqui. É para aqui. e aqui é a 1.000 metros e o pessoal está tudo lá fora o futuro da caminhada e o barco leva o tour 2.000 metros 2.000 metros 2.000 metros o que é que isto é? é um mapa é um mapa das várias falas do treino setenta e treino junta os dois selos o que que é? o que é que é? eu quero que eu quero que as pessoas eu quero que as pessoas eu estouradas eu quero que as pessoas o que é? o que é? vamos, descoçar prazer o que é? o que é que é? vai Olha ali a coisa que é bem, a coisa a andar. A máquina do tempo, está em machine. Voltamos para 2021, voltas para o início. Vamos subir. Vamos sair. Vamos sair, espera, vamos sair. Não tem um tap. Vocês, vocês, não se lembram? Não lembram? Vamos sair. Doors, open. 1800. Chegamos a Londres 1800. Estão a ver? Como está a Londres em 1800. E temos aqui os carregadores. Os carregadores de Londres 1800. Estão a carregar. Estão a carregando. Estão as caras engraçadas. Estão a carregando. Estão a carregando. e carregava 22 passageiros cada carroça e a prova também destas Omnibus Omnibus agora vamos a assumir oh temos aqui epá isto é confortável é confortável isto é um bom espaço é um espaço aqui é um espaço aqui um carroça, este é um carroça confortável está aqui doentido de vidro não estava aqui na altura do plástico que estava antigamente está muito bom gostei gostei muito temos aqui o que? Cars and Carments e temos aqui Less than a hour clock mas demora para andar tem as coroças até veja anda com os Omnibus 1797 1797 1797 só tudo é tantos cavalos isto é muito importante olha ali o pessoal muito giro sim senhora e aqui imagina é a mesma que esta a classe caminho fazer o caminho de ferro 1820 só aqui nos vamos é é é é é é é é é e esta é de Thomas Tilling Job Master de Cifra Office Pézima é é é é é é é é 24 passageiros já tinha duas partes é mais pequena mas olha para o tamanho desta vou ver aí com isto eu tenho um metro e dois vou ver é assim mais de dois metros e um mais de dois metros e um são três metros de altura dois metros de altura e como é que é para cima em baixo temos aqui mais o autocarro de cavalo olha para isto tudo é criado o pessoal é exibição próximo cristal já vi concorrência aqui E as venceram em baixo aqui Este aqui O que vocês estão fazendo aqui? Sejam mais! As veys do que for a versão! Estão colocando sua ordem. Ela é mal oqueça! Não há problemas de ser um trabalho aqui! Não há problemas de ser trabalho! Estão colocando sua ordem. Você não dá uma prova. Os soldados não nos dão! e aí 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 é isso mesmo é resistência E aí E aí O que é isso? Eu estava ali atrás Victoria Street Nós ficamos com uma grande velocidade Que apareceu O Sede Bela gente Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a princesa Alyssa fundou-se. Muitos morreram afogados. Fomos perdidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Aqui nós temos vários andares, ficamos ali, mudamos entre nós para aqui, trinta mil pessoas, trinta milhões. Aqui nós temos vários andares, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali. O meaningful, vulcanismos e ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali. É uma beleza, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali. Escutimos todos os r Ci pitches. A CIDADE NO BRASIL 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 Comerço todos os dias menos um de Natal É um mercado A CIDADE NO BRASIL 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 Olha os tunis antigamente. O que você me pergunta? Vivo da morte. Olha o Vivo da morte. Dead Lion. Vivo da morte. Alguns filmes foram feitos. Antigamente. Cultura. Partiu da morte. Coloca aqui, Kevin. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui desde a frente. Olha para aqui agora. Não entrem neste túnel. Aqui vivem morcegos. Queria me testar os morcegos em 2012. Vou fazer aqui umas coisinhas para os morcegos. Estou a falar da hibernação dos morcegos. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. O que é isso? 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 Deve ter sido abriga no tempo do ataque pois. é uma vez é 1940 o caminho para as cantinas e para os lavatórios e para o centro médio as coisas da indicação quadrigo de cifra, quadrigo a grã-bretanha em movimento crises e já conhecemos a gente vejam o filme dele e já conhecemos temos a ver o museu também Wilson Churchill Wilson Churchill já vem conhecido vejam aqui o filme temos aqui algumas coisas para passar a continuar para este lado a fábrica também eu estou ensinando as fábricas olha só olha só para se a droga ficar O que é isso? Bombo voadora matou 2.752 e feriu 8.000 Como se fosse um bombardeamento, ai tolos, alta, não sei, tolos podia ser cobranças, os tolos, acelerar alguma coisa com a portagens ou cobranças, uma coisa dessas assim, deve querer ter um nível de mortalidade alto. Se pagou, o pagamento, tem alguma coisa com isso. É uma coisa com isso. Para baixo? Para fazer continua aqui? Ou não? Não, não, não. O que está fazendo continua por aqui? Ah, não sei. Era para a Aline, era. Era para a Aline, continua por aqui. O que é? O que é? E o que é? O que é isso? O que é? É, porque eu tenho vindo de cima, se eu quero. Eu vou descansar. Eu vou descansar. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Estão a ver o que está aqui a explicar, estes carros todos, ou seja, são estas pessoas aqui, não todas, estão no autocarro. Estás a ver Kevin? Olha lá. Estás a ver os carros todos aqui? Sim. As mais pessoas estão aqui, cabem todos no autocarro, liberto-o mais uma vez a Londres. Vamos a ver aqui este. Come bear well. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isto, um problema que tal, com as coisas de surdiz lógico. E é para o tamanho dele, isto deve ter uns 4 metros da altura, possivelmente, e é o mesmo que não entrei, é possível que o outro, já chegamos agora. Carzito no nizão, eu quero que essa parte de dentro. Os motoristas, mulheres, e umas acima LGBT, história do mês Eu vou trabalhar mas para homens e para mulheres São um dos momentos que... Estavam a tristeza É um peixe dourado, é mesmo bonito Vai para aqui agora? Vai para aqui agora? Tá bom Vamos lá é o que é saudável e aí é Estou aqui. Podem segurar para cima também se quiser. O Tony deve ser como os outros. A real bus? Acho que sim. É muito curto, não é? Sim. Poxa, pode ser? Pode ser. Para mim, cada ciclo é curto aqui. Sim, eu sei. O tubo é o mesmo. É tão pequeno, o tubo. Não sei. Agora as pessoas estão ficando em torno. Sim, parece que é uma real bus. Eu lembro, eu viajava em torno. Ah, você viajava em torno? Sim. Não. Não lembro. Agora você está em torno? Talvez você pense... É como a comida. Algumas pesquisas e outras coisas. Você colocou em mãos... É tão pequeno. 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 É muito 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 pequeno. Na altura, eu vou deixar tão pequeno, dá pra contar que isto era real, se eu a tocar era mesmo real, isto era pra contar. Eu lembro, se eu andando e estou a tocar, lembra-se de ter pequenino. Os taxis, os black caps, deve ser isso que chamam-se, não sei. Aqui temos mais um. Aqui temos que pegar uma foto com mim. Aqui temos que pegar uma foto com mim. Tudo está diferente, não é que temos que pegar aqui? Aqui temos que pegar uma foto com mim. A gente vai pegar uma foto com mim. Temos que pegar uma foto com a foto com a foto. Rádio! 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 Não sei se que tem um nível... é bastante espaçoso cara de bobe e a frota eu acho que é bem para se ir a churra é? aonde? onde está isso? aonde está isso? carabine o que é a questão? interwine deve ser interligação interwine desigualdade interwine 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 desigual não é equilibrado é desigual onde é que ele faz isso ? necessita de pessoas para este autocarro gostas deste trabalho? precisava de este trabalho? cantina . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei, é de 19... É, de eletrica. Ele foi de eletrica. E terminou em 1963. Ok, ok? Como é isso? Agora é NCN. Obrigado. 20 anos... A foto lá. 20 anos... 20 anos... Não sei... Não sei. Se não faço ideia o que quer dizer NCN. Estão... É uma palavreada e diz um bocado... Vou no transporte. Não é para subir lá em cima também. Os doutores e sua aparência... Não são representáveis, né Elvio? Vamos ver aqui... Olha os termos. Estou levando as malas aqui do lado. Este aqui deve ser um carro militar... Deve ser um carro militar. Burns. Devia ser militar, com certeza! De Pirroce... e aí é a era do comandante da guerra pois a ver os pneus olha lá os pneus é assim parece uma borracha borracha dura não é ferro a borracha dura e temos este aqui também 102 assim está ficado a caracola não é assim e aí a gente e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. A galera da chuva, o que é que é isso? Os outros pranks foram todos feitos como um cubo. É assim como um ponto. É assim como um ponto. E um ponto. E um ponto, um ponto. Dizemos as um ponto. Estou sendo assim. Estou sendo cortado. Estou a outra? O que é o outro? É um brinco de guerra. Isto era usado por causa dos bombardeamentos de radios aéreos. Guerra às armas de cidadãos do Império. Aqui estás a manter o teu veículo sempre limpo e asseado para permitir o uso para transporte de doentes e tropas para o hospital. Mulheres para condutoras. Dos 20 aos 35 anos. O que é? É um brinco de guerra. Um brinco de guerra ao seu rinco de guerra. AABRA 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL